Perfume mentolado que fixa e projeta muito, eu trago para vocês no vídeo de hoje. Salve meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu trago para vocês a resenha do perfume Maximus 9 da In The Box. Mas antes de mais nada se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele like. Se você gostar do vídeo, também me siga no meu Instagram, que vai estar passando aqui no cantinho do vídeo. Lá eu também estou sempre postando conteúdo sobre perfumes, para vocês que gostam de receber dicas sobre perfumes. Lá também eu estou sempre postando conteúdos perfumísticos, memes sobre perfumes. Lá eu posto de tudo pessoal, me siga lá, me ajuda a chegar a mil seguidores, conto com a sua colaboração. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês um frasco rapidinho, um frasco muito bonito. Vocês podem ver que a tampa mudou, né? Está seguindo aqui o desenho do frasco, tá? Pessoal, se tiver algum barulho de notificação e de mensagem, o pessoal está me mandando mensagem, mas não liga não, tá? Vou mostrar aqui a caixinha rapidinho para vocês. É um verde, entre o verde e o branco, né? Tem esses detalhes aqui também, o logo da Edebox e aqui algumas informações. Pessoal, vou ser bem breve, tá? Vou borrifar aqui na minha fitilofativa e assim eu vou falar para vocês as notas que eu mais sinto desse perfume. Eu já tenho ele borrifado aqui na minha mão esquerda. Nossa senhora, já está bem na secagem. Mas eu vou borrifar aqui para a gente pegar esse primeiro momento da fragrância. Vamos lá? E assim a gente vai ver o borrifador. O borrifador da Edebox melhorou bastante. Nossa senhora. Rapaziada, esse perfume, ele toma conta do ambiente que vocês não têm noção. Mano, não dá para acreditar que isso aqui, não dá para acreditar, cara, que isso aqui é perfume nacional. Não dá. Eu vou explicar o porquê. Isso aqui é qualidade de nicho, pessoal. Isso aqui é qualidade de perfumaria de nicho. Vocês não têm ideia. Antes de eu falar para vocês as notas, esse perfume aqui é na concentração parfum. Esse perfume aqui é de autoria própria da Edebox. Ah, quer dizer que ele não é perfume inspirado? Não. Ele é o perfume autoral da própria casa. Na primeira borrifada desse perfume, você vai sentir uma nota de lavanda. Mas essa nota passa assim, bem rápido. Ela traz esse cheiro de limpeza, de conforto. Mas é bem rápido, cara. Mas, claro, aqui a gente tem essa nota que ganha o meu coração, que é essa nota de hortelã. Eu adoro nota de hortelã na perfumaria. Ela vem do começo ao fim da fragrância. Essa nota, ela percorre o perfume do começo ao fim. É hortelã, hortelã com força, cara. Muita pujância. Nesse primeiro momento aqui, eu consigo sentir bastante uma nota de cacau, caramelo e fava tonka. Essas notas relativamente doces, elas também percorrem o perfume. Mas, calma, que ele não é perfume doce. Vamos com calma. Ah, você está falando que ele é um perfume doce. Não, ele não é perfume doce. Ah, mas você falou que é um perfume mentolado do começo ao fim. Calma, pessoal. Calma. Agora, nesse primeiro momento aqui, eu consigo sentir uma nota amadeirada de cipreste, que é uma nota amadeirada verde, que traz esse lado herbal para a fragrância. Uma amadeirada verde trazendo o lado herbal, aromático. E, claro, patchouli, sândalo, vetiver, uma base ambarada, levemente almiscarada. Eu quero dar o exemplo nessa minha mão aqui. Eu tenho ele borrifado aqui. Aqui ele já está bem na secagem. Aqui você consegue pegar essas notas amadeiradas como o sândalo, o vetiver, o ambar e essa nota almiscarada no perfume. Resumindo, o perfume é um perfume verde, amadeirado, um perfume levemente doce, ambarado, levemente almiscarado. Cara, essas notas doces que tem nesse perfume aqui, elas não estão se apresentando com tanta pujância. Por quê? Porque tem bastante notas amadeiradas, como o cipreste, como o patchouli, o sândalo, o vetiver. E, claro, o perfume ficou bem equilibrado. Ele não ficou um perfume excessivamente doce. Você consegue pegar essas notas doces? Consegue. Mas essas notas amadeiradas, elas deram uma equilibrada no perfume. E, claro, essa nota de hortelã que traz esse lado mentolado para a fragrância, um mentolado do começo ao fim da fragrância. É um perfume de personalidade. É um perfume imponente. É um perfume marcante. Não é um perfume que vai agradar a todo mundo. Ah, é um perfume que, tipo, tipo assim, eu vou chegar, vai incomodar. Não, não significa que ele vai incomodar. Só que ele é um perfume marcante. Ele é um perfume relativamente imponente. Ele é um perfume que tem o seu toque de desafio. Eu recomendo bastante vocês irem na loja física, se vocês moram aqui em São Paulo, ir na loja física e borrifar na pele ou na fita olfativa e sentir a fragrância antes de adquirir. Eu, eu sou maluco, cara. Eu gosto de nota de hortelã. Quando eu senti a nota nesse perfume, cara, eu falei, não, vou levar esse perfume, cara. O atendente até falou, ah, você não quer sentir os outros? Eu falei, não, cara, eu quero esse. Eu quero esse perfume porque eu amo essa nota de hortelã. Que traz esse lado gélido, um aromático verde. Meu, isso aqui é incrível. Qualidade de nicho, perfume nacional com qualidade de nicho. Se esse perfume fosse envasado num frasco de uma moagem da vida, cara, passaria sossegado. Pra mim, cara, esse perfume é aquele... Hoje ele poderia estar custando seus mil reais fácil. Tô chutando, tô chutando baixo, cara. Porque a qualidade desse perfume é muito alta. É um perfume imponente, é um perfume bem concentrado, é um perfume marcante. Mas, claro, recomendo vocês adquirir o decante, conhecer, depois adquirir a fragrância. Ocasiões. Não vejo esse perfume pra você utilizar em climas mais tórridos. Por exemplo, verão excessivamente quente. Tipo, verão Rio de Janeiro, Norte ou Nordeste. Não acho que ele cai bem. Acho que ele fica mais sufocante. Você vai se sufocar. Pra você sair à noite, cai muito bem. Outono, inverno, primavera, pode utilizar sossegado. Mas, climas entre 29 e 30 graus abaixo. Acima disso, acho que ele fica um... Acho que ele desanda um pouco. Mas, saídas noturnas pra um barzinho, pra um shopping. É uma balada, ele cai muito bem. Ele é um perfume bem marcante, bem imponente. Ah, mas eu trabalho em escritório e lá é bem climatizado. Tem bastante ar-condicionado. Meu, pode usar sossegado. Esse perfume aqui me rendeu muitos elogios. Apesar dele ter esse toque de desafio. Foi um perfume que me rendeu muitos elogios. Mas, eu sempre recomendo vocês adquirirem o decante. Sentirem a fragrância. Testar na pele. E, assim, adquirir o frasco de 50ml. Mas, meu, todo mundo que sentiu esse perfume em mim, me elogiou bastante. Fixação na minha pele. Cara, fixação disso aqui, cara. Dez, onze, doze horas. Cravado, cara. Cravado. Fixa muito. Projeção, meu. Projeção aí de três horas. Moderada pra alta. É um perfume que tem uma selagem grande. Ele tem uma presença muito grande. Deixa um rastro muito grande. Ele tem uma secagem ambarada, madeirada, levemente almiscarada. Essas notas doces da fava tonka. O cacau. Essa nota de caramelo. Principalmente o cacau. As pessoas que sentiram em mim já chegaram até a falar que esse perfume tem cheiro de chocolate. Essa nota de cacau é muito evidente na minha pele. Pelo menos na minha pele. Na minha roupa ela é bem evidente. Essa nota de cacau. E essa nota de hortelã. Mentolada. Gélida. Que deixa o perfume sensacional, cara. Super recomendo vocês conhecer. Através de decante. Ou indo na loja física. Conhecer. Essa linha. Autoral. Da In The Box Perfumes. Me conquistou de cara, cara. Eu admito pra vocês que eu estava indo adquirir. Os dois lançamentos da In The Box. Que é o Fire Snake. E o outro perfume que agora me fugiu a mente agora. Mas quando eu senti esse carinha aqui. Eu só levei o Fire Snake. E esse cara. Porque ele me conquistou meu coração. Super recomendo vocês conhecer. E no seu veredito final adquirir. Fechou, pessoal? Sensacional, cara. Esse perfume aqui. Ele é uma delícia, cara. Eu, 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 Dornelis. Eu amei esse perfume. Eu sou suspeito a falar. Eu amo nota de hortelã na perfumaria. Pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clique em gostei. E se gostou mais ainda. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Espero vocês numa próxima. Deus abençoe. Tamo junto e... Tchau, tchau.